Bom, hoje eu vou falar sobre entrega e sobre algo que aconteceu na minha vida, há mais ou menos uns três anos atrás. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu comigo, há mais ou menos uns três anos atrás. Eu fui dar uma palestra numa cidade e eu fui palestrar com um cara chamado Kai Grimm. Você sabe quem é Kai Grimm? Simplesmente o ganhador de várias Arnold Classic, sempre nas finais do Mr. Olimpia, um atleta de ponta. E nessa palestra, no meio do intervalo da palestra, no horário de almoço, nós sentamos no restaurante, eu pedi uma refeição e ele pediu a refeição dele. Eu lembro dele ter pedido três tipos de proteína e um carboidrato. E eu fui na dele também, pedi a mesma coisa. Nós sentamos para comer. Enquanto eu comia, eu vi o Kai Grimm botando capuz na cabeça dele. Aquilo parece um personagem, né? As pessoas acham que aquilo é um personagem, mas ele é aquilo de verdade. E ele colocou aquele capuz e dava uma garfada e ficava assim. Eu falava, gente, o que é isso? Por que esse cara está fazendo isso? E quando eu fui perguntar isso ao meu assessor, ele reparou que eu estava perguntando, sabia qual era a minha pergunta e fiz assim, stop. Eu respondo. E falou o seguinte, ele falou assim, um atleta de verdade começa a ser um atleta pela boca. Eu quando vou engolir a comida, quando vou fazer a digestão da minha comida, o que eu faço na verdade? Eu mastigo 33 vezes. Olha só que loucura, velho. Eu mastigo 33 vezes antes de engolir a comida. Por quê? Porque a digestão começa na mastigação. Um atleta tem que se preocupar até com a maneira como ele mastiga, a maneira como o alimento vai ser processado pelo intestino dele, pelo sistema digestório dele. Olha só que incrível. Olha até onde vai a entrega. No momento da refeição. Isso eu falo em qualquer profissão. Não só para você que é um bodybuilder, não só para você que é um atleta, mas para qualquer profissão. Então se você é um médico, você se prende a determinados pontos que parecem ser pontos bobos, mas isso aí vai fazer total diferença na sua carreira. As pessoas vão enxergar você e vão valorizar você pelo que você é, pelo que você faz, pela sua entrega. Olha só, parece simples, mas foi algo que marcou a minha vida para o resto dos meus dias. Até eu morrer, eu sei que eu vou lembrar disso. E eu utilizo muito isso em tudo que eu faço na minha vida. Quando eu penso em entrega, eu penso nesse momento. Eu penso nele levando a comida na boca e machigando 33 vezes. Então passe a machigar 33 vezes em tudo que você for fazer na vida. Mas em tudo. Eu tenho certeza que você vai ser reconhecido de verdade pelo que você faz. Então é hora de mudar. É hora de machigar 33 vezes.